O mercado de direito está super lotado? Patrick, muito obrigado pela pergunta e eu concordo com isso. Estaria sendo no mínimo leviano se dissesse pra você que não, que o mercado de direito tem poucos advogados no mercado. O vídeo passado, onde eu falei exatamente sobre o número de mais de um milhão de advogados hoje no país, reflete muito bem essa história.